Cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça. Por quê? Porque ele ficou traumatizado. Ele é aquela coisa comprida. Então tá bom, é isso aí. Bem, amigos, estamos aqui com a gente na situação dramática, um jogo tenso. Durval Bueno com o querido Belo Casa Germinada, uma casa um pouco menor pra vocês aí. Para aquele Durval Responde com análise técnica, análise profunda, com situações adversas do cotidiano brasileiro. E antigas. E antigas também. Também. Então eu separei algumas perguntas aqui e a gente vai mandar, Bras. Você quer começar? Você sempre gosta de iniciar com alguma historinha? Você quer? Não, eu ia falar novamente sobre o retificador, que já tá com a neonobela mexicana, que não se consegue terminar. Manda barra. O retificador nada mais é do que uma peça que transforma a voltagem do motor com a bateria e deixa ela sempre carregadinha. Porque se ela descarregada, a moto apaga. Não vem com esse papo de fazer injeção, ligação, porque ela apaga. Então o retificador é isso, que é dar uma moto. Ele regula e faz a voltagem ficar sempre igual. Senão, pum! Bem lembrado, Belo. Você tá com a memória de elefante, hein? Tô. Maravilhoso. Grávido. E você sabe que o elefante... Elefante grávido. Você tá já com... Eu comprei essa camisa no Ceasa, vem com a melancia já. Quer mostrar a tromba? Agora é o seguinte, Belo. Eu vou aleatório. Mas eu deixei uma marcada aqui, de uma redação, que eu vou dar pra você. O cara também é antigo. Essa aqui eu coloquei mais estrelinha, que eu queria começar com essa. Não vai dar pra mim, porque você é meu filho. Não. E também, se não fosse, também não daria. Também não vai dar. Então, eu sou da época antiga, a época que a gente entendeu que... Que no banheiro entrava e saia, não tinha nada que ficar com quatro pernas no box. É isso. Beleza. Beleza, é isso aí. Bom, enfim. Vamos lá. Olha o tamanho disso aqui, ó. Porra, o que que é? Não, ó, ó. Juro. Pera aí. É o sobrinho do Rui Barbosa? O que que é isso? Se liga. Castro Alves? É brincadeira, não é? É brincadeira. Mas é... Vamos lá. Não tem quando ele nasceu? Aqui a gente começa com a independência do Brasil. Isso. E vai até a crise da bolsa de 29. Tiradentes quando enforcaram ele, que ele falou pra apertar bem a... Eu sabia que tiradentes, né? Pediu pra o laço ficar bem forte, porque era bem perto do rio. E ele mandou fazer o laço porque ele não sabia nadar. Então, pra enforcar. Maravilhosa. O Jorge Paulo Ramos, ele trouxe uma história aqui, elogiou. Eu vou resumir aqui mais ou menos, tal, não sei o quê. É, corta. É, o Belo é ótimo e tem que fazer parte de todos os seus vídeos de resposta. Então, eu também não tenho gravado mais nenhum que não esteja aparecendo. É, não tá. Não tá? Não tá saindo. E aí, assim... É... Bom, enfim. Ele me agradece também, fala que eu sou foda, o caraco e tal, não sei o quê. E as questões que ele deixa, que eu vou deixar pra você. Pois é. Moto pequena na estrada, dá um guia de sobrevivência pra ele. Você que... Dá raiva. Não, você que... Eu tenho essa afinidade com a minha 125 fã, injeção. Pode falar, o que você faz pra sobreviver na estrada, quando você vem com ela? Você que pega a Raposo Tavares, praticamente o do dia. É, eu venho pelos cantos, sem atrapalhar ninguém. Perfeito. E de preferência não pegando caminhão, porque quando eles passam, parece que você vai... Sai, vai voar. Então, uma consciência, tem consciência. Tem consciência. Não pode andar do lado, porque o vento é uma coisa... Ventes laterais. Puxa. Puxa. Tá certo. E te puxa. Então, eu venho assim. Eu deixo aquela manada passar rápido e vou atrás. E eles vão que nem batedor pra mim e eu vou só pincelando. Maravilhoso. Reste mais alguma coisa? Não, e devagarinho. E nos ventos laterais, o que você faz quando você toma um vento lateral? Traz ela. Como? Você tem que diminuir e trazer, só isso. Ou manter a aceleração. Agora, de preferência... Prefiri essa. Manter a aceleração, trava bem o joelho no tanque, dá uma carenadinha boa, fica seguro. Que é rapidinho. Que é rapidinho. Não precisa brigar contra esse tempo, não, ou esse vento, que é pior. Carena legal ali, trava o joelho no tanque, manter a aceleração e já era. Então assim, faixa da esquerda, mais rápidos, intermediário no meio, salames na direita. Se você vai fazer uma conversão, que vai entrar numa entrada, não precisa sair da esquerda pra direita 100 metros antes. Faz um quilômetro antes, se precaver, não corta essa do lado pro outro. Tá, acerta. Então tem tudo isso aí. Então assim, se você não tem uma moto que tem velocidade, não tem que andar na esquerda. Já começa por aí. Meio e canto. 90 por hora é uma velocidade até expressiva. Se você cai a 90 por hora, machuca. Mas, cara, toma cuidado. Você tá numa via de 120, uma bandeirinha total, não anda na esquerda não. Anda no meinho, anda pra cá. Ônibus também te segura. Então tem tudo isso aí. Quer sobreviver legal? Faz a tua, vai tranquilo. Fica invisível. Sem pressa com o tempo. Que moto é isso, né? Você compra uma moto que você sabe que vai chegar mais rápido. Aí você deixa pra sair um pouco mais tarde, um pouco mais tarde, um pouco mais tarde. E quando você vai ver se você tá brigando com o tempo, é perigoso. Vamos pra próxima aqui deles. Eu vou dar um toque rapidinho. Dá. Toma. Pronto. Quando você passar pela polícia rodoviária, nunca passa entre dois carros. Porque agora na Raposo, ou algumas, eles estão mutando você no meio da via. Então você vai como se fosse um carro, passou a rodoviária, você volta de novo. Eles mutam você no meio da... Perfeito, pá. Maravilhoso. Corta. Pô, senão o vídeo vai ficar com 20 minutos. Pois não, senhor. Vocês falam pra deixar de falar, só que se eu deixar de falar, irmão, é duas horas de vídeo aí. Eu fiz uma lavagem. É. Moto zero, piloto novato. Quem apanha mais? Os dois. Os dois. A moto que vai sofrer com o piloto novato... A moto, ela obedece o que você faz. Se você fizer alguma coisa errada, ela vai fazer também. Então é... Os dois. Aí a próxima pergunta dele também é como amaciar. Isso aí eu já fiz um vídeo, acho que tem uns três. Vou deixar o link aí embaixo. Primeiros mil quilômetros, rapidinho. Primeiro mil quilômetros você vai... Vai rapidinho, vai rapidinho. Primeiro mil quilômetros você põe 60, 80, 100, vai mantendo a... Depois você carcafuma. Mas ela é 80, 90, pequenininha. Deve existir. Qual a melhor cilindrada na estrada pra andar com segurança? 250. Perfeito, Belo. Eu vou falar. E motociclismo em terceira idade? Gostaria de saber o que você acha. Os terceira idade também estão bem, Belo. Em terceira idade? Tomou o azul? Tá vivo. É, mas turma de... É isso aí. Se for muito azul, corta na metade, senão você vai pro espaço. Bom, é o seguinte, vamos pra próxima aqui. Motor, ó. É. Tem um monte que moram no motor. Ah, 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 ah. E morrem na frente do espelho. Mas quem tá aqui, sobe, estoura na orelha. Vamos lá, senhores. Vamos pra próxima aqui. Eu vou deixar essa aqui pra você também. Vai. Vamos lá. Desgaste maior no pneu dianteiro. Uma fã de 160. Opa, Duvetão, eu vou together. Sempre assisto os seus vídeos. E antes de fazer a pergunta, eu queria agradecer porque suas dicas de RL me deu uma baita ajuda quando isso aconteceu comigo, na chuva atrás de um carro. Valeu. Então, de como evitar um RL, uma frenagem, buta a casa, a traseira subir. Então, legal pra caramba que te ajudou. Eu tô com a mão, sim. Fica bom. Maravilha. Você tá confortável? Tô. Então tá ótimo. A dúvida é que eu tenho uma Seji Fan 160 e tá gastando mais o pneu dianteiro que o traseiro. Normalmente, gasta mais o traseiro por conta do torque que fica lá atrás, etc, etc, etc. Gostaria de saber se é porque eu utilizo muito mais o freio dianteiro que o traseiro, o traseiro só como auxílio mesmo, ou se pode ser alguma coisa que eu faço errado na pilotagem. Um abraço pra você, pro Belo Belo. Continua com os vídeos que te ajudam muito. Vamos continuar. Olha, é... Freio a disco ela tem, então ela segura mais rápido e vai gastar. A minha é boa. Tudo bem, mas assim, nas minhas motos eu nunca tive um freio dianteiro que acabou antes o traseiro. Sempre foram dois traseiros pra um dianteiro. Eu nunca tive essa situação. Mas pode ser, não é o primeiro que chega, também não vai ser o último. Pode ser, de repente, fabricação do pneu. Pode ser que as composições dos pneus estão mudando e tá mais gripe e menos durabilidade. Tem gala desalinhada, pode ser, não? O pneu anda meio... É, não, eu não sei. Não sei. Não é pra gastar. Você achar que porque o freio dianteiro você tá freando mais o dianteiro que o traseiro e gastar mais, não tem nada a ver. Não. Mesmo porque quem para a moto é o dianteiro, tá? Pode ser sorte, pode ser... Eu nunca tive esse problema. Eu nunca gastei um pneu dianteiro mais que o traseiro. Então, é isso aí. Então, assim, filho, é... O meu normal não é o seu normal. Mas a minha realidade pode ser a tua realidade e a sua realidade é diferente da minha realidade. Nunca uma moto é igual a outra. Pode fabricar mil. Todas são diferentes. Então, se pra você tá legal, pra mim tá satisfação demais. Pra mim tá ótimo. É isso aí. Então, beleza. Então, põe o próximo pneu... Põe o próximo pneu, provavelmente o traseiro vai gastar antes porque já tocou o dianteiro. Não sei muito o que fazer. Se alguém teve essa característica de o pneu dianteiro gastar mais que o traseiro, comenta aí embaixo o que você fez pra resolver. Ou o que foi o problema, ou se foi uma coisa natural. Se for o original, é Mandrake a moto dele. Mandrake? Mandrake. Eu não falei o nome do antigo, né? Não, falei Thalman. Esse que perguntou foi Thalman. É, foi Thalman. Thalmay. Thalmay. Foi Thalmay. 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 E esse aqui... Deixa eu só confirmar se é Thalmay mesmo, se ele colocou um outro. É Thalmay mesmo. E esse aqui é Windsor. Rafacho Filho. Salve, salve, duida. Calma, eu sei. Esse jardão é o tiozão. Mas estamos together, né? Não tem problema. Estamos together total. Mano, não vou me estender muito porque você sabe que você é foda. Aliás, fodinha. Porque foda é seu velho. Aqui. Aqui eu não brincava. É isso aí. Mandou pra dentro. Dúvida 1. Dúvida 1. Uma série de situações. Voar a válvula. E o pneu começa a murchar. Aconteceu comigo. Da válvula sair fora. Eu tava no bico de pato. E eu quase caí. Então, o bico é fundamental. E principalmente, você tá vendo que todas as mãos agora tão vindo com a saída em L. Que é uma proteção ainda mais se caso você esqueça o bico. Então, o bico é fundamental. Você deixa os caras olhando sem bico. Então, isso aqui. Porque o borracheiro que não põe é fundamental o bico. Se escapar uma válvula, já era. Saliva, se tiver com herpes, tem que evitar. Senão, passa pro borracheiro. Dá boqueira. Eu vou trazer no próximo do Val Respond. Eu vou trazer a válvula que vai dentro do bico. Você vai ver que dá até medo porque a gente anda 200 mil. E eu não duvido. Porque se você lembra do retificador, traga essa válvula. E eu vou trazer. Ela é desse tamanho malvada com uma borrachinha. Quer dizer, é uma coisa que não dá pra acreditar que aquela porra segura 40 libras e mete o cacete. Maravilha. Vou trazer. Traga. Tem casa. Vou trazer. Vou trazer. Durval, vejo que você faz bastante vídeo em cartódromo. Gostaria de saber quais os requisitos básicos... Pensei que era cartório. No cartório. Só assinando e transferindo. Queria saber quais são os requisitos básicos para que eu vá no cartódromo, dar umas voltas e sentir meus limites. Não pretendo virar piloto. Seria apenas pra brincar um pouco. Esse não pretendo virar piloto. Acabei de gravar um vídeo agora. Eu não pretendo virar piloto. Amanhã começa. Vai lá. Quanto que eu virei. Agora eu quero abaixar mais um pouquinho. Quero abaixar mais um pouquinho. Quero na 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 na. Freinagem. Vai. Isso aí é essa história de não quero virar piloto. Mas está toda hora disputando com o tempo. Então assim. A adrenalina fica louca. Os requisitos básicos é. Primeiro você tem noção de pista. Vai com alguém experiente. Não mete a cara. O chão dói mais. Demora pra aprender. De repente você nem aprende. Fica com os vícios que depois é pior pra tirar. Então assim. Isso de você querer. É igual o que eu estava falando no track day. O cara que quer fazer track day não faz curso. Tem que fazer. Você vê lá. Você assiste os caras lá. Tem que fazer. Os caras fazendo umas besteiras que. Então assim. Requisito básico irmão. É que você faça um curso. Pega alguém que você conhece. Que já anda de pista. Que te puxe. Que te dê a letra. Que te ajude. Eu andava lá em Piracicaba. O que aconteceu? Começou a cair um monte de cara. Agora você só consegue andar lá com ambulância. Eu não consigo mais. Porque eu tinha um dia livre na semana que às vezes eu ia. Não dá mais porque não tem ambulância. Então o que aconteceu? Eu mesmo abri uma armadilha pra mim. Porque eu ia lá treinar. Só que eu não me mato. Quando eu vou sozinho. Eu estou lá comigo. Eu não faço metade do que eu poderia fazer. Só que aí tendo que vai lá e começa a se matar. Aí começa a dar prejuízo de pista. Agora vai aumentar. E lá lá lá. Então assim. Filho. Não dá pra fazer sozinho. Você tem que ter alguém. Tem que fazer primeiro um curso. Especializar. Pra depois você ir lá. Querer explorar limites. Não é assim que a vida acontece. Tá? Então os requisitos básicos. Primeiro na minha opinião. Faça um curso de pilotagem. Entenda o que é uma pista. Saiba a leitura de pista. Entenda a sua moto. Manutenções básicas na sua moto. Como óleo de freio. Pastilha. Óleo de motor. Reaperto geral. Lubrificação de corrente. Relação boa. Tudo legal. Pneu legal. Macacão. Capacete. Bota. Projetor. Lá lá. Depois. Vai. Catódromo sozinho. Uma vez. Já foi umas quatro vezes. Qualquer que sabia. Tá? Essas são os meus requisitos. Eu estou vendo muito cara se matar. E não está legal, meu. A ideia do meu canal é fazer a galera andar coerente. É ensinar meu canal e voltar pra casa. É. Esse negócio de tipo cortar caminho pra você se foder. Não dá. Dúvida três. Na verdade eu quero uma dica. Não dá pro cara sair do primário e ir pra faculdade. Eu não consegui passar. Você sai do maternal e vai pra medicina. É. É legal pro legal. Então não adianta. Bom. Vamos lá. Dúvida três. Na verdade eu quero uma dica. Um lugar que pra levar a minha moto. Pra dar uma geral e deixar ela mais bonita. Octane Speed Led. Vai lá. E a última. Ou no alemão machado. O que eu faço pra não cair tanto de moto? Eu nem tenho medo de ver se eu me... O que eu faço pra não cair tanto de moto? Comprar em dezembro e tenho mais horas de chão que andando nela. Porra. E eu nem faço sempre. Todas as casas foram pra lá. Então assim. O Endesor. Se você já tá caindo um monte. Você quer ir na Pucatódromo. Você vai cair mais ainda. Vai quebrar. Sabe o que você faz? Curso de pilotagem. Tem um curso. Tem um animal que faz lá. Um bosta. O Durval Careca. X Moto X Evo. Vai lá. Você vai aprender com esse trouxa. E aí talvez você vai cair menos. E não vai passar fome. Pô. Puta comida gostosa. É. É isso aí. Ele cai parado? Cai parado. Porra. Mas você também já caiu. Também. Eu já caí parado com a falca. Eu caí. Não deu pé. E só não cai com a pequenininha porque eu pensei que tava o cavalete lá. Você não vem aqui dar risada? Porque você já fez também. Porra. E é ruim cair parado. Você se machuca mais que mais, viu? Cai. É. Vamos fazer assim. E pra levantar lá de baixo. E pra levantar, pai. Você é... Você vai fazer... Põe a mão, põe a mão, põe a mão. E pra levantar? Eu vou fazer a saideira. Você sair lá de baixo. Tô. O inverno me fodeu. E é uma motinha de 100 quilos. Você se fica que nem um panaca lá no chão. Próximo. Toca inteiro. Vamos aí, vamos aí. Alisson, eu com a minha e você com a sua. Não, é. Eu... Eu... Eu não acho que a concessionária perto de casa. Põe no Google Maps. E você vai achar. Tem um mecânico de confiança que eu não falo também. Que faz as revisões caso eu comprasse a moto. Você acha que eu posso fazer a manutenção da moto nesse mecânico de confiança? Ou seria melhor partir pra uma MT-03, por exemplo, que tem a concessionária 25 quilômetros de casa. E fazer as revisões da concessionária. A concessionária que até é mais perto fica 100 quilômetros de casa. A gente já respondeu isso umas mil vezes. Não tem chavos. O mecânico é bom e faz a revisão. Vamos responder rapidinho aqui, bicho. Faz a revisão. É o seguinte. Cara, não quebra. Não tem o que você fazer. Só troca o óleo. Você tá comprando uma moto zero com garantia de fábrica. Você tem que fazer a revisão da concessionária. Não, você perde a garantia. Por mais que eu fique com confiança. Então você tem que fazer na concessionária. Pelo menos esse ano. Então não adianta. Não tem nenê. Eu já parti do princípio. 100 quilômetros. 100 quilômetros pra mim é longe pra cacete. Se você tem uma oportunidade, a MT-03, que é uma boa moto também. Aliás, ela é excelente. Se eu não tivesse a Duca, eu teria uma MT-03, por exemplo. 100 quilômetros? Vai na MT-03. Vai na MT-03. Tem que ser o que ter perto. O que é fácil. Tem que ter particidade. Hoje em São Paulo, praticidade sempre. No Brasil, praticidade, cara. Porque o negócio é loucura total. Porra, imagina 100 quilômetros. Dá até preguiça. 200, né? Sempre aí, sempre pra voltar. Claro. Você tá bem. Então é isso aí. Eu fui bem decorado nessa matéria. Eu já falei. Praticidade. A não ser que ele vá lá e fique sentado lá fazendo a revisão. Porque ele vai ter que voltar, né? Então dá 400. Vai, deixa lá, volta. Depois vai de novo e volta. Mas é isso aí. Então, é... Você arranja uma namorada lá e você dorme na casa dela. Se for casado, me desculpa a mulher dele, então. Eu comi e você com a sua. É, então. E todo mundo em cima dela. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos pra próxima aqui. Faz essa ideia que acho que ela vai morrer, Bela. Eu vou terminar aqui a frase, Bela. Se morrer, a gente dá um tranco. Faz uma chupeta, né? Mais uma história seguida de perguntas, filha. Puta que pariu. É da puta pro Efe. Denis Araújo. Fala feira, eu te acompanho no YouTube e tava vendo uns urval responde, daí pensei com eu, por que não? Então, por que sim, tá aí. Por que sim, tá aí. Tá aí, ó. Chegou. Manda pau. Então, eu vou te contar minha historinha e pedir sua opinião sobre a minha motoquinha que muito provavelmente irei pegar. Leia se quiser, responda se tiver vontade e cague se achar que é necessário. Ou tem a sua opção. É. Nenhuma reconhece. Dirijo moto desde... Dirijo não, piloto. Piloto. Moto desde mais novo. Aprendi quando moleque numa Bró 150 na fazenda, portanto, não me considero novo no mundo da pilotagem. Bom. Tô com 25 anos de idade. Bom. Bom. Aprendi a pilotar sempre que mantive... Aprendi a pilotar e sempre mantive contato com as motocas. Pegava uma motoca de um amigo e pá pra dar rolê. Isso é que nem bicicleta, não esquece mais. E gozar com o pau dos outros não tem maior alegria. Sempre a grama do bendozinho é maior que a sua. Então, é... O único problema é que se você cair, vai ter que pagar. É. O teu conserto é a moto do amigo. Exatamente. Com 18 anos tirei a CNH... Já acabou, né, Jeff? Não, pode cair. Não, mas eu tô finalizando. Com 18 anos tirei a CNH, é o último. E fui trampar... Tá acabando. Num cartório a gente já vai finalizar. Caraca. Fazendo as correrias de rua numa C de 150. Ou seja, 8 horas por dia em cima de uma motinha. Pra cá e pra lá fazendo uma correria. Porra, parece que eu voltei. Fiquei nessa quase 2 anos. Depois mudei de trabalho. Muito importante aqui fazer um adendo rápido. Às vezes você fala assim... 8 horas em cima de uma moto. Bom pra caramba porque... Trânsito é uma situação adversa. Você aprende muito, não sei o quê. Mas 20 anos fazendo isso, o trânsito é uma coisa que é metamorfósica. Ela vai mudando de situações e vai ficando cada vez mais complicado. Mas, muitas vezes também, tem que considerar que se fez uma coisa mais tranquilinha, foram 20 anos da mesma experiência. Não foram 20 anos fazendo uma experiência nova. Então, de repente, não acho que porque o tempo de bagagem pode ser eu mesmo, também desde os 12 anos e sempre tô aprendendo alguma coisa e tomando num nabo também, quando às vezes acontece. Mas, é um bom tempo, é um bom tempo. Fiquei nessa 2 anos, depois mudei de trampo e o contato com as motocas diminuiu, mas ainda existia. Ano passado, por Tios Maiores, comprei minha primeira motinha, uma Sege 125. Nesse meio tempo eu tinha um carrinho, mas a faculdade me quebrou financeiramente e vi que trocar. Nesse tempo que estou com a motinha e a paixão, que já existia, florou ainda mais. Daí agora terminei a porra da faculdade, foda-se, vou comprar uma foca em motinha dos sonhos. E não a porcaria de um carro, é isso aí. Apesar de que todo mundo próximo é contra essa ideia, mas foda-se pra eles também, que eu sou apaixonado e você entende. Eis a questão. Acompanhe seus vídeos e estou consciente que irei fazer errado. Vou sair numa 125 e vou para uma 6169 cilindras. Adivinha a MT-07. Vale a pena acrescentar que já tive contato, que vem o currículo lá. A XR 200, a CB 300, a Twister 250. Mais recentemente, há pouco, antes da CG, um brand comprou uma H3 883 Iron, uma Sportster da Harley Davidson, desde que ele comprou, uma hora ou outra eu pego ela para dar um rolê e puta que pariu, que tensão de moto. Eu sei que custa mais essa coisa e não faz curva. Malandro. Que meio gigante, velho. Eu vou ter que vir. Ela tem um ronco legal. Parabéns. Alguma dica para que esta anta aqui que ele escreve vai fazer essa cagada? Conta a MT-03. O que você fala sobre ela? Os pneus que vêm de fábrica, a fase de tração, tal, não sei o que lá. E se tiver um tempo, eu acho que nunca vi você falando da MT-03, não, MT-07. Nunca vi você falando da MT-07 e a 0-9 de maneira mais caprichada, digamos assim. Puta, Chico, eu não vou ter esse tempo, mas assim, as duas são maravilhosas. A MT-07 é muito mais gostosa de pilotar. É uma moto tesão demais. Eu sou suspeito, porque eu acho ela campeã. É... Cidade de estrada, né? Por que eu conversei com ela, porra, total. Até pista. O pouco que eu conversei com o Rafael Pasqualinho, na época que eu andava, era só elogios. Outro brother meu tinha uma, Felipe, eu vejo isso. Tem uma. Não sei se vendeu, acho que tem uma. Também, meu, é só elogio da moto. Eu fiquei de fazer esse test ride, não fiz, mas a moto é campeã. É show. Pneu. Pneu que vem de fábrica, nenhuma moto que vem de fábrica vem com pneu bom. Isso já é fato consumado. Então assim, você pode... Eles têm que pôr pneu para vender. Você tem que colocar lá um Racetech RRK3 para ficar legal, um Power RS, uns pneuzinhos mais top para começar a caprichar na motoca aí. E com calma, tranquilo. A moto tem torque, é uma moto diferenciada, porém tem um bom conjunto. Não tem tanto engasgo igual a 0.9. Ela é uma moto mais linear. Então você tem que ter calma, tranquilidade e curtir que a motinha é top. Vai, já sabe. O bom é que assim, você sabe que você está fazendo uma cagada, mas está na sua consciência já. Então você já sabe. Isso é bom porque assim você não exagera tanto. Depois troca. Depois troca. Quer terminar? Enjoou da moto? Não, depois... Pode falar. Enjoou um pouco? Mas a questão não é enjoar, papai. A questão é que ele está perguntando se ele tem que comprar uma que ele vai sair de uma 125 para ir para uma 700. É, 125 você sabe que você tem que acelerar para vir embalado em descida. A outra já acelera em linha reta. O que você vê embalado na descida. É isso aí. É isso aí. Terminei, Belo. É um motinho leve. Maravilha. Bom, filhos, eu espero que vocês tenham gostado. Faz tempo que não viram do Val Responde. Estamos chegando a total. Estamos. Terminei, Belo. Eu vou trazer o bico da válvula. Então fica assim. A gente fecha o vídeo. Se abraçando. Se abraçando. E o mais importante. Se você tiver um probleminha, o que você faz? Vai no doutor Moraes. Ele é professor na USP. De matemática. Lá ele resolve o problema. Ele é um cara aqui no problema.